Quando esse mal passar, só restarão memórias vagas Não vamos nem lembrar o que causou as nossas mágoas Eu sei e você sabe também, o que a gente sempre quis Não vamos esperar por ninguém, se a gente pode ser feliz Aonde você quer chegar, parada e no seu lugar, outra vez Não tem por que desesperar